Música Olá galera, pessoal que curte o canal Dicas de Pescas Hoje nós vamos fazer um fogareiro caseiro, usando latas de alumínio Eu estou com duas latas de alumínio aqui E que é o que a gente vai usar aqui para fazer esse fogareiro, tá? Eu estou usando uma de 269 ml, tá? Então vamos começar? Vai ter que ser duas porque a gente só vai ocupar a parte do fundo Então a gente vai pegar aqui uma fita isolante Que é o que eu vou usar para marcar o tamanho que eu quero Vou colocar aqui no fundo da lata, bem certinho Para marcar o tamanho Já fiz aqui a marcação Agora eu vou pegar aqui a minha tesoura Posso cortar em qualquer parte Para poder abrir, né? Vou tirar a parte que eu não quero Música 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 Dar uma largada Com a outra lata Como se estivesse tentando colocar para dentro, tá? Que na hora de colocar vai facilitar e muito Música 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 Um pedacinho desse a gente vai usar, tá gente? Bom Feito isso aqui A gente vai tirar A fita isolante, tá? Música Música Vamos colocar ele aqui dentro da outra, certo? Assim Tá? Mais ou menos aqui Vamos pegar aqui o nosso tucho O rodão Música Depois de encaixadinha Força totalmente Música 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 Vai ficar assim Tá? Música De alguma lacuna Você dá uma fechadinha e tal Se quiser você pode passar até uma Música 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 A gente vai fazer as furações A gente vai pegar o furador Dá a limpada aqui na mesa Música É aqui no meio Um furo Música Música Fazer uns furos assim Tá? E a gente vai fazer furos em volta dele aqui Ok? Então vamos lá Música Música Sempre fazendo em cruz Aí você não se perde Música 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 Pronto Tá totalmente furado Tá? Aí você vai colocar o álcool aqui E acender Então vamos lá Vamos lá Coloquei no álcool Acho que é o suficiente Já afastei o álcool Pra ajudar Dá uma aquecida embaixo Bom galera Vocês estão vendo aí ó Tá queimando já Tá? É... Eu tive que aquecer bem Pra ela começar a incendiar Tá? Aí eu fiz uma armaçãozinha aqui Dá pra ver bem o fogo aí Só pra fazer um testezinho Pra ver se ela ferve uma água Tá? Eu vou colocando a armação aqui E vou colocar esse recipiente Com água aqui ó Pra gente ver Bom galera Pode ver aí Tá fervendo a água Já tá um tempinho aqui Já queimando É... Eu fiz com álcool E também Pode se fazer também Com querosene Tá? Querosene Ou óleo diesel Eu fiz com álcool O álcool pegou bastante tempo E aqui também ó Tá até demais Porque o buraco tá bem aberto É só fechar um pouco mais Ok? Então não se esqueça de se inscrever no canal Compartilhar aí É o Fugueira aí Caseiro Com latinha de alumínio Curta nossa página no Facebook Dicas de Pescas Também o nosso blog RivaldoRibas.blogspot.com.br E baixe o nosso aplicativo Um abraço gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau